E a melhor foda que eu fiz, foi com essa puta A melhor foda que eu fiz, foi com essa puta Chupou com vontade, que senta a dar brota Chupou com vontade, que senta a dar bruta Me pediu tapão na cara, me pediu tapão na bunda Chupou com vontade, que senta a dar bruta Chupou com vontade, que senta a dar bruta Me pide o tapão na cara, me pide o tapão na bunda Chupou com vontade, sentada a brota Chupou com vontade, sentada a brota E ela senta com força por cima da tropa Chacoalhando a bunda, ela senta com força por cima da tropa Chacoalhando a bunda, flexona a tcheca Tota a pão na bunda, flexona a tcheca Tota a pão na bunda, Lucas Mix solta o bota E as piranha continua, flexona a tcheca Tota a pão na bunda, flexona a tcheca Tota a pão na bunda, flexona a tcheca Tota a pão na bunda E a melhor foda que eu fiz, foi com essa puta A melhor foda que eu fiz, foi com essa puta Chupou com vontade, sentada a brota Chupou com vontade, sentada a brota Me pide o tapão na cara, me pide o tapão na bunda Chupou com vontade, sentada a brota Chupou com vontade, sentada a brota Me pide o tapão na cara, me pide o tapão na bunda Eu quero levar surra de piroca até semana que vem Aê! Aê! E ela senta com força por cima da tropa Chacoalhando a bunda, ela senta com força por cima da tropa Chacoalhando a bunda, flexona a tcheca Tota a pão na bunda, flexona a tcheca Tota a pão na bunda, Lucas Mix solta o bota E as piranhas continuam Flexona a tcheca Tota a pão na bunda, flexona a tcheca Tota a pão na bunda, flexona a tcheca Tota a pão na bunda E a melhor foda que eu fiz, foi com essa puta A melhor foda que eu fiz, foi com essa puta Eu quero levar surra de piroca até semana que vem Eu quero levar surra de piroca até semana que vem